Seu amor pelo próximo é um belo sinal de que você se ama. Já pensou em ter um caso de amor consigo mesmo? Aquilo que você julga no seu irmão habitou o seu coração primeiro. Tudo é uma coisa só. Somos todos partes do todo. Deus. Um somos nós. Julgar o próximo é se espelhar criando um reflexo da sua própria imagem. Se ame mais para que seu próximo seja amado também.